Vamos testar esses Streets of Rooks. São engenharia. Bombe. O cara está quase morto e me atirou, hein? E aí a arma dele, a vaca! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Perquetes? É gente, vocês podem voltar 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 Tchau, tchau. 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 Nossa senhora, que delícia. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?